Sexta-pia, nem quarta-pia, porque agora é pra ver que vocês acharam por aí. É, ela não existe mais, né? Então, por aquela época que eu vim pra cá, então, a floresta, essas partes de sexta-pia e quarta-pia, é sagrada. Então, como passa, eu tenho que poder chegar hoje aqui, mas agora é. Porque a única coisa que tem é dar as partes de Deus que tem aí, que parece que tem o jeito do começo do mundo, então, a sua corda não custa a gente passar, a gente é poucazinha. Ainda mais aí, eu, se sentou assim, não sei o que é. Então, a seu tempo, é, porque isso aí é só cair pra lá, é só pra Coreia que faz isso, bicho. A Coreia, a Coreia, a Coreia, a Coreia. A Coreia, a Coreia, a Coreia é a exerência sagrada de apercebição de Jesus, mas estou agora com a porta-pia, deve ser essa terra maior que o... Não estou saindo, mas eu saio de um pacote.